Olá pessoal, esse é mais um Giro de Notícias, no oferecimento da Zagonel. E nesta segunda-feira, a Associação Empresarial de Pinhalzinho, a CIP e CDL, realizou a Assembleia Geral para a escolha da nova diretoria para os próximos anos da entidade. Sérgio Mazoneto continua na presidência da CIP. Já a CDL teve mudança na presidência. Assumindo agora, a gente vai tentar continuar o trabalho que a Betânia fez durante os dois anos de mandato, né? Já estava acompanhando todo o processo e vamos continuar o trabalho. Com certeza, tentando fazer o nosso melhor para o comércio de Pinhalzinho, né? Porque estamos aí sempre em função do comércio. A todos os membros da nossa diretoria que aceitaram mais esse desafio para o ano de 2024 e 2025. E contando certamente com todos os nossos colaboradores da entidade e todos os associados que fazem parte da CIP e CDL para mais esses dois mandatos, onde nós temos muitas ações pela frente. E com todos esses membros, nos quais foram escolhidos nesta noite, queremos continuar todo esse trabalho que a gente vem fazendo em prol do desenvolvimento do associativismo, tanto local como regional. E com todos oslegen em continuar, nós귀amos! E com o seu Py artwork, a gente vem fazendo E com todos osasy Seis H Alberto dourados que evite todas que estão aqui, Então é muito bom para o seu trabalho que estão aqui,